Seja pessoal da defesa Fala Dona Nobre E ae, ta onde rapaz? É rapaz Eu resolvi alguns problemas aqui, mas diga o que que manda? Quer que eu voe ai até você? Ah, se estiver ocupado deixa, depois a gente vê isso ai Não, voa ai sim, só trocar roupa aqui que eu tava prestando serviço aqui pro Samua Só vou trocar roupa aqui e vou comparecer até você Ah, tranquilo não Você ta trabalhando no Samua agora? Ah cara, ai aconteceu algumas coisas que Eu tive que prestar serviço comunitário Ah sim, entendi Deixa assim, que trampa ai Depois eu ligo você de novo Não, mas eu não to trampando agora não Eu não to trampando agora não Eu ia entrar no outro serviço Mas se você quiser eu vou logo ai Não, mas ai não vai adiantar agora não Então não vai adiantar que você ta trampando ai já no SAMU? Não, não, no SAMU eu não to Eu ia continuar pegando outro serviço que eu tenho Falei pra você que tem algum outro serviço aqui na cidade né Eu falei isso pra você O SAMU é serviço comunitário lá de 3 dias que foi a minha punição Infelizmente Ah sim, entendi Mas se você É só 3 dias só Fui ontem Aí hoje e depois eu vou Aí amanhã Eu termino Aí o SAMU acaba com serviço comunitário Ah mas ai vai... Uma merda Fiz uma caca né Fiz uma caca que não era pra fazer É exatamente Mas isso ai que ta o problema Você vai conseguir Ta pegando o porte? Por causa dessa caca? Então Não Já a minha ficha já foi limpa Já É só Falta agora só Eu Como eu posso falar pra tu Só cumprir ontem Cumprir ontem O primeiro dia Hoje Mais tarde eu vou lá Faço a virada da noite Né Que é o meu horário Aí amanhã eu termino Aí pronto Minha ficha ta limpa Ah tranquilo então Se tiver limpa aí Se tiver tranquilo Vai lá na agência Lá na loja Pronto pronto Parece lá sim Pode deixar Demorou é nóis Cara que merda que esse bicho fez Ta prestando serviço comunitário É o seguinte Eu vou fazer o que com ele hoje mano Eu vou Levar ele pra ta Pra ta tirando Não tirar o Porsche Acho que o Porsche já tem Como ele falou né A gente vai fazer uma Uma prática ali Ta ligado Vê se ele ta bom de mira Vê se ele ta bom de mira E eu vou deixar ele na loja ali Como segurança Não vou deixar ele ainda Comigo como segurança Não que pra mim Ainda não Não to necessitando ainda Cara Pra mim ta safe Do safe Então é o seguinte Começando um videozinho Deixa aquele like Já de inicio Já se inscreve no canal Já vira membro do canal Se você ainda não foi membro Terça-feirazinha Videozinho novo É o seguinte O foco aqui hoje Seria falar com ele Vou esperar ele chegar Lá na loja Não tem ninguém Olhando aqui mesmo Eu vou esperar ele chegar Lá na loja Ah Mas hoje também Podia fazer saber o que Hum Já sei hein Tem que dar o prêmio Qual coisa lá Vai É a motinha do cara Fica parado Fica parado Sinal vermelho Não tem ninguém Deserto do caramba Não para o sinal Não Sinto até o pé mesmo Quero Vem me pegar Tem alguém aí Tem alguém aí Deve ser o gerente Tem que dar o prêmio ao gerente Só que o gerente Lá dentro Deve ser dele também Ali tá o cara ali Pá De boa Opa É esse Tranquilo E aí mano Tá tudo certinho hoje aí Tá tudo certinho Pô Tranquilo E de quem é esse carro não aí Esse é meu pô Acabei de comprar Rapaz Ganhou um descontinho bom hein mano Esse aqui é o que É o Z350 Esse aqui é o Não não Esse aqui é o São Martins Ah pode crer mano Tá doido Bonitinho o carro Tem alguém lá na mecânica ainda Sim ah tá Tô ligado Pagou pegou quanto nele? Que eu não lembro de cabeça É 580 mil 540 mil Rapaz Mas tá ganhando comissão hein Tá ganhando comissão Tá trabalhando aí né pô Não certo certo Você vendeu 6 milhões em carro Tem que ter uma comissão boa pô Esse rapaz aí Chegou um rapaz aí Um cliente aí eu acho Opa Boa tarde senhor Posso ajudar? Ah pode crer Opa É porque eu tô Estou molhado aqui A tabela aqui no meu celular aí Você tava no dia Eu não sei se foi pra você Ou se foi pro outro funcionário Que eu falei Que ia dar uma parada pro gerente Pro cara que vendesse Se destacasse aí Tô aí com o pessoal Sempre te elogia aí Então eu vou tá Pensando em alguma coisa aí Pra tá te dando Demorou? Carro não vai ser Carro não vai ser Porque você já tem mano Carro você já tem Tá ligado? Então eu vou pensar em uma coisa aqui Eu vou Exatamente Vou pensar em alguma coisa aqui E eu te passar um presente Demorou? Tranquilo Tranquilo E o outro rapaz aí não tá aí não? O Brod? O Brod ele Foi levar a esposa lá em Dânia Ah sim Pode crer Não Tranquilo Tranquilo Mas a coisa eu acho que ele tem meu número aí Pra ele me dar um toquezinho aí Tô esperando o rapaz chegar aí Que eu vou contratar ele como segurança aqui da loja Vou deixar ele como segurança aí E aí ele fica mais organizado Pra não ter muito tumulto essas coisas Aí te falaram Isso é coincidência Hoje roubaram minha moto ali no pátio Tu acredita? Aquela Aquela Harley Davidson Diner que eu tenho Porra que é mó triste Aí ó Esse que é o problema Se tivesse segurança ali Ele ficava vigiando né E ele não vai ficar só parado Ele vai ficar dando a volta aqui Pra ver tudo certinho Já tô esperando ele chegar aí Pra fazer o toque Que que você acha um salariozinho bom pra ele aí? Pra segurança? Exatamente A gente vai tá pagando ele por semana Ah, é semanal? Exato Depende da cada horário que ele ficar aí né Vai dependendo de quanto que ele ficar Porque Tem que ver né Não é sempre que ele vai ficar também Eu acho que sim Que sempre Eu tô ligando pra ele Tá ligado? Eu chego de viagem Ligo pra ele ele tá aí mano Então ele tá por aí sempre Qual que é o nome dele? É Então Eu conheço ele como índio né Realmente eu não sei o nome real dele Mas eu conheço como índio Ah não conheço nenhum Então vamos fazer o seguinte Vamos avaliar o trabalho dele na primeira semana Daí a gente vê quanto que paga Entendeu? Sim sim Ele vai fazer os esquemas aí da segurança Daí a gente vê certinho Pode crer pode crer Eu tô esperando também o estilista aí Que ele já arrumou a roupa já Pro pessoal aí pro funcionário Ah se ele chegar aí também Na real tem até o número dele aqui ó Deixa eu ver se ele tá por aqui Calma aí Carrinho topo Eu tô pensando em trocar meu carro Você indica algum carro aí bom? Carro que é? Ah depende Quanto que você tem pra comprar em um carro? Eu posso recomendar algum Não é nóis Nós tem todos os carros né tio O carro é meu Nós tem todos os carros Eu quero um carro Mas você queria o que? Um carro que corresse mais? Um carro que fosse mais... Não precisa ser um carro tão chique não Mas eu quero um carro O cara bata um olho Tá ligado? E fique cego mano Tão topo que é Eu posso dar uma olhadinha pra você Eu já te passo Que não ali pode dar problema ó Vendedor tá limpando ali ó Que não ali pode dar problema Tem que contratar faxineiro Essa parada Já falei Ah tem o teu número aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma olhadinha ali certinho Pra você um carro bem da hora Diferenciado que não tenha saído muito E te aviso já Pode ser? Demorou demorou Aí você me dá um toquezinho aí Aquele baúzinho ali É de... Eu conferi que eu tô esquecendo já Esse... É onde ficava o dinheiro dos financiamentos Mas como tá fechado ele foi... Ah sim, tá certo, tá certo E o daqui? Ali de dentro tá ficando o dinheiro de... Do gerente se não me engano Se não me engano é do... Do Xing lá Que ele tá deixando o dinheiro aí Das comissões dele Porque ele não é... Não é sempre que tá por aqui né Tranquilo não É que minha parte fica sempre com o Brody né Aí ele que me repassa isso aí Exato Aí... Aí qualquer coisa você me dá um toque Na real eu tô... Vou ficar por aqui por fora aqui Que eu tô esperando o rapaz chegar aí mesmo Não tô... Negócio de segurança Beleza, beleza Aí você me dá um toque e você vai falar ver o carro aí O cara vai ver o carro aí E eu não sei o que que eu dou pra eles guys E ele ganhou, tá ligado? Um pouco mais Mas mano... Quem é essa Ferrari aqui tio? Os cara não tô de brincadeira com Ferrari não Véi Cadê o índio mano? O cara falou que já tava vindo Já deu 10 minutos de vídeo aqui pra mim Não sei pra vocês aí Vou ligar pra ele de novo tio Tá marcando Tá me dando doido aqui carai Opa! Tô a caminhar aí já viu Ah sim Não sei que você tinha esquecido já Não, não Já tô a caminhar Demorou já Não, não Só tava trocando de roupa como eu falei Porque a minha casa ali O governo confiscou a chave Eu acho que vai devolver Eu acho que... Amanhã ou depois Eu acho que ele tomou a chave emprestada Pra trocar a fechadura Meu povo lá na fechadura da minha casa Ah sim Aí eu tive que ir... Teve que ir? Uma loja comprar outra roupa Ah sim, você entende Eu tive que ir Ir A uma loja comprar outra roupa Que a minha roupa tá tudo presa lá no meu apartamento Demorou, demorou Aquele apartamento lá que eu falei Beleza? Demorou, vai lá Você ganha aí já Demorou Porra Teve que ir, mano Deixa ele chegar aí E aí Eu vou trocar esse poçante aqui, mano Quero ver ele me ver um... Me mostrar um carro lá top, velho Esse poçantão aqui é bonitão, mano Mas... Eu acho que sabe o que eu vou fazer com esse carro aqui? Vou fazer leilão, velho Tá ligado? Esse carro aqui Em vez de eu... Se eu quiser eu posso deixar esse carro novo novamente Tá ligado? Só que ninguém pode saber, né? Porque senão pode dar ruim Eu mando pra dar aquela reformada nele novamente Deixar ele zero de fábrica E eu posso botar ali na loja Pra o cara comprar achando que é novo, né mano? Mando zerar o velocímetro Mas não vou fazer isso não, tia Tá vendo? Eu tô entregado de querer ser ferrado aqui, mano Se for de funcionário meu O que que é agora? Porsche 911 GT2 e o Acura NSX Ambos nunca foram vendidos e na minha opinião são os veículos maravilhosos Porsche 911 GT2 e o Acura NSX Acura NSX Esse eu não... Vou ter que ver com ele aqui Ele tá aqui dentro e me deu mensagem Esse... Esse é Acura Esse Acura Esse Acura é de qual... A gente fica em... Tá em qual loja ele? Ele é esportivo também Ah, tá ali do lado ali, né? Tem sim aqui do ladinho ali, ó Pode crer, pode crer Bora lá, bora lá Vamos dar uma olhada Oh... Esqueci o nome dele Qual que é o seu nome mesmo, Ceci? Dimas Isso, Dimas Oh, Dimas Vai chegar um rapaz aí Pede pra ele esperar rapidão aí O rapaz vai chegar aí Não, beleza Demorou Vamos dar uma olhada nesses dois carros que ele falou O cara tá querendo que eu olhe o preço de carro, mano Esse carro é tudo meu, tio Como é que eu vou ver esse? Não sabe que não tem como ver? Acura o nome? Isso, Acura NSX 420 mil, guys Às vezes o nome dele aí na importadora tá diferente Tem que ver Não, não, tá Tá aqui, tá aqui E qual é o outro carro? É o Porsche, né? Porsche 911 GT2 Top É, é o Porschezinho Eu vou ter que dar uma olhadinha na... Na foto dele, velho Calma aí Até que o Acura e o Porsche são maneirinho, cara Agora eu fiquei em dúvida, hein? Acura ou Porsche Eu vou te pedir aqui pra eles darem uma... Pra eles colarem aqui na frente, pera aí Aí, Ricardo Traz um... Um Acura NSX aqui pra mim, por favor Isso, aham O esportivo E traz um... Um aporte de 911 GT2 aí Então, o Acura Eu acho que ele é meio mais futurista, né, velho Sei lá E agora... Espera o rapaz trazer o outro carro aí, Toma Ah... Esse é o carro, velho Esse Porschezinho tá... Tá no grau, hein? Tá banheiro, né? Esse Porschezinho tá... Eu acho que esse Porschezinho... Diferenciadão, né? Rapaz, eu acho que... É, diferenciado esse Porsche... Se bobear... Se bobear... Se bobear, depois eu vou até... Pegando Por que esses carros estão vindo tudo sujo, mano? Tem que mandar contratar alguém pra limpar esses carros É, então Pois é, a galera Ele tá guardando mal Acho que tá deixando o galpão aberto Não sei Ah, sim Pode deixar aberto assim, não Deixa o carro aí Depois eu vou dar uma olhadinha, então É... Vamos voltar lá Acho que o rapaz deve ter até chegado lá Já tá dar uma... Uma trancada eles trancadas aí na chave? É, esse é o problema Esse sistema vai dar problema mesmo de segurar Ó, ó, ó o rapaz aí, ó Opa! Opa! Boa! Esse aqui leva... Leva a sério o apelido aqui, ó Índia Vem até com as manchinhas no rosto aí, pô Chega aí, Cheney Esse aqui é o Rafael, né? É, esse é o Rafael Chega aí, Cheney Chega aí, Cheney Ô, Dimas Como é que tá, meu amigo? Tudo tranquilo? Opa, de boa Dá um abraço aí, mano Quanto tempo E aí? Tranquilo? Chega aí Chegou do estilo já Vou gostar Então, é o seguinte É, rapaz Você tava querendo aquele trampo lá, né? De segurança Isso Então é o seguinte Eu tô precisando de segurança aqui na loja No momento Pra mim ainda não Pra mim ainda não Mas é mais aqui no estabelecimento Que hoje mesmo o gerente foi roubado aqui Roubaram a moto dele Então... Aqui dentro? Não aqui dentro Mas ali fora, ali na redondeza, né? Então eu vou querer você ficar dando a volta aqui, né? Certo, certo Ficar parado não Ficar vigiando o perímetro aqui Certo, certo Tudo certinho É... Correto Vou... Acho que não precisa nem estirir isso pra botar uma roupa de segurança Você consegue, né? Comprar um terninho Ficar na peita, né? Não, eu prefiro ficar assim, cara Porque se eu ficar com segurança, o pessoal vão desconfiar, né? É... Eu ficando assim, ó Ninguém vai desconfiar É... Meio que minha paisana Cê tá querendo ficar, né? Cê não concorda? Isso Cê tá querendo ficar paisana, entendi Entendi Isso... Como se fosse um comprador Como se fosse um perturbador Como se fosse um... Digo logo assim Um fai*** da vida Entendi Ah... Cê já... Parece que já conhece o pessoal aqui, né? Os vendedor todos É... O Dimas aqui é um irmão Um baita do irmão Conheceu o avô dele O avô dele faleceu Infelizmente E ele tá aí, cara Mesmo que você é da família Correto É... Vamos fazer... Vamos fazer o seguinte Cê vai ficar essa semana aí Trabalhando aqui Cê já tem um porte, já? Ah... Tem... 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 Tem quantas balas aí? Trinta e seis Trinta e seis Então a gente vai fazer um testezinho aqui antes Chega aí Vamos ver se cê tá bom de mira ainda, né? Vamos ver Vamos fazer um teste Vamos dar uma olhadinha lá Vambora ali, né, gás? Ele vai fazer os testes ali dentro Deixa seu carro aí Entra aí Vamos rapidinho aqui E o Rafael? Tem falado com o Rafael? O... O... Rafael ou você tá falando qual? O Rafa? O Rafa? O... Não, não Sumiu, pô Sumiu, rapaz Deu uma sumida Mas... De vez em quando eu falo com ele No outro segundo Ele sempre se tromba Mas ele tá... Tá difícil pra entrar Ele... Ele vir pra cidade, rapaz Tá um pouco difícil Ah... Tá trabalhando em outra, né? Chega aí Tá... Tá muito complicado lá É muito corrido pra ele Falou pra ele, né? Entendi, entendi Vamos trazer ele aqui Pra fazer o teste, né? Vamos ver se o cara tá bom mesmo De tiro aí Aí quando ele pega o... Quando ele pega o avião pra vir pra cá Tem que ver que o senhor não tá Já é tarde já Aí já se posiciona aí Na cabinezinha aí Foda é usar Vai lá Vai lá Se posiciona na cabine lá Quer que a cadeira aonde? Calma Se posiciona aí Fica aí parado Quando eu falar Pra você atirar Eu quero ver seu reflexo, hein? 3, 2, 1 Atira no 15 Iiii... Iiii... Tá ruim, mano Tá ruim Você entrou no estabelecimento Não reparou ainda os números? No caso você quer que eu atire na... No caso é na distância Do metro, né? Não... Eu quero você atirar onde que tá o número 15 Onde tá o número 10 Certo Demorou? Já tá vendo? Aí fica melhor pra mim onde o senhor tá Pra me pegar esse reflexo todinho Porque aqui fica mais um pouco mais... Deixa eu ver aqui como é que tá aqui Aqui é mais focado mais pra dentro Entendi, entendi Fica aqui na parte de trás então Vai, é mais ideal Fica aqui, ó Vai lá, hein? Vou ficar aqui na parte de trás aqui Quando eu falar já você vai, hein? Ah... 15 direita Iiii... Vamos lá Tá devagar, né? Tá devagar, tá devagar Eu quero... 10 esquerda Tranquilo Eu quero... 15 esquerda Tá pensando muito Vai lá Eu quero 20 direita Iiii... Rapaz 20 tá ali na direita Ele foi lá quase no fundo Que isso, índio Certo? Tá melhor, índio Tá melhor, índio Vamos lá de novo, hein? Tá melhor, tá um pouco pra aljado Se concentra, se concentra, hein? Ah... 20 esquerda Aí, tá melhorando Tá melhorando, tá melhorando Mas tá lerda ainda, hein? Ah... 15 direita Já tinha tomado muita bala Tá muito devagar, tá muito devagar Agora vai ser... Vai ser rápido, hein? Eu quero rápido, hein? Eu quero... 15 esquerda, 10 direita Agora vai ser duplo, hein? Eu vou falar... Tipo aqui, ó... Vou dar um exemplo Se eu falar 5 e 10 Você vai dar o tiro no 5 e no 10 Depois no 5 e no 10 de novo, entendeu? Entendeu? Demorou então, hein? Vamos lá, hein? 10, 20 Demorou, demorou Boa, boa Assim? É, era de outro jeito Mas aí deu certo também Deu certo também Deu de um lado ou de outro Exato, exato 5 e 20 É, índio Reflexo aí, hein, índio Ficou muito tempo parado, hein? Muito tempo parado Mas tá bom Vai fazer o seguinte, hein? Tá bom por hoje Tá bom por hoje Vambora Vou te dar um assunto toque aqui Peraí, vem cá Vem cá Peraí Fica aí Fica aí Fica aí Eu quero ver você aqui agora Não, mas aí eu tô... Eu tenho que tirar meu portezinho ainda Não posso ainda, pô Depois... Mas no stand? No stand? Ué, mais um stand Mas aí se o cara chegar aí Qualquer coisa... Qualquer coisa fala que é sua Passa aí É, você vai lá que é minha Eu tô treinando aqui Só falar, só falar Beleza Vamo simbora lá 15 e 5 Já foi Aí isso 5 e 20 Foi no 15 Errei Isso No... No... No mesmo lado Mesma sequência agora 5 e 20 Ah, no mesmo lado você quer? No mesmo lado É Porra Vai isso Lado... Lado direito e lado esquerdo Lado direito e lado esquerdo Vai... vai pro lado Você vai dar um tiro no lado do outro Depois do lado do outro 5, 15, 20 e 10 Acabou a bala Acabou a bala Eu acho que eu tenho mais aqui Rapaz, o treinando vem aqui Rapaz, pro empresário tá doido hein Ah, mas esqueceu que a... Que a gente tem... tem mira né Vai lá É... Aqui ó... Sequência 5, 15, 20 e 10 Calma, calma Tô botando aqui Você quer o que? É... Esquerda e direita? 5... Esquer... Não... Começo da esquerda 5, 15... 20... Aí vai pra direita 20 e 10 Ah, dois de um lado, dois do outro Isso Pode falar já Vai Vai Aí, aí Melhor do que eu Ah, o reflexozinho tá em dia Tá em dia, rapaz Não, mas esse aqui é assim Calma aí, deixa eu guardar esse aqui Gostou da ferramenta? É boa, boa, boa Depois eu vou ali pegar um... Pegar uma liberação de novo Que a minha vencer Tem... Tem um colega meu que tá aqui Se o senhor quiser chegar também Ele... Trabalha comigo no serviço Se o senhor quiser que ele fique comigo Como segurança Só eu que sabe é o senhor Então, a gente vai fazer um... Um... Um testezinho com você ali Deixa eu... Deixa eu chamar ele lá Pra o senhor fazer a mesma coisa também Talvez ele seja melhor do que eu se brincar Não, não, calma, calma A gente vai fazer um testezinho com você durante a semana Tá ligado? Vambora lá Vamos indo Beleza, beleza, beleza Beleza Durante a semana aí Todo dia você vai vir aqui fazer esse treinamento Tá ligado? Todo dia você vem aí Faz um treinamentozinho Beleza Assim você vai pegando a pontaria mais rápido Vai ficar tranquilo Tranquilo É que você fica meio ferrujado assim mesmo É, tá ferrujado, rapaz Senhor, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu pegar uma cartela de bala aqui Pega lá É melhor contratar É melhor contratar ele Mesmo que ele seja ferrujado Mas... Porra de confiança, né? Não tem outro não, filho Depois ele vai achando os caras aí pra tá contratando igual ele falou agora Mas eu quero que ele faça um testezinho antes, velho Eu tô doido Eu tenho um número passando aqui Vocês tão vendo isso? Ih, rapaz Acho que você tá grosso aí na direção, hein? Ah, esse negocinho aqui não sei pra que, mano Eu tô da pistola e você tá na direção É, isso aqui é pra você ter colocado aqui não, rapaz Aê, você derrubou aí Aê, você tirada Não, não, não Tá em pé Tá em pé Tá em pé Passar o vídeo, tranquilo E aí, tranquilo? Beleza? Tranquilo, meu querido É levado, né? Aí sim Então, vai ser o seguinte Vai ficar durante uma semana aí Fazendo aquela... Aquela coisa que eu te falei, né? Fazendo a vigia aí Dá rodeada de vez em quando aí Fica só parado aí E durante a semana O gerente vai tá te verificando aí Aí... Correto No final do expediente da semana Ele vai falar pra mim mais ou menos Quanto que você vai receber, tá me entendendo? Porque vai ser por caga horária aqui Aí ele vai chegar pra mim, ó Ele ficou tanto tempo aí É que é o seguinte O correto é você ficar o quê? De manhã até a noite Mas a gente não vai fazer isso, né? Tem que outras coisas pra fazer aí, né? Tem aquele negócio pra fazer, né? Exatamente É, eu fico mais a parte da tarde e a parte da noite, né? Que geralmente é onde acontece mais os delitos, né? Tá ligado Não, vai ficar tranquilo Ele vai verificar durante a semana aí E aí ele vai falar pra mim, ó Ele fica tanto tempo aí Ele ficou, tá ligado? Trabalhou tanto aí Fez um bom trabalho, tá ligado? Vai falar tudo certinho Vai falar o salário Aí eu te passo o salário toda semana, tranquilo? Tranquilo Tranquilo E se caso eu faltar um dia Se caso eu aconselho a faltar um dia Pode deixar com esse substituto aqui no meu lugar Não, não, tranquilo, tranquilo Se caso Não, não, se faltar faltou Não, não O gerente dá um jeito Esse é o papel dele Não, não, não Mas eu venho aqui e apresento mesmo pro gerente Não, você traz uma testada aí Você traz uma testada no próximo dia Beleza, tranquilo então Tranquilo? Porque tem que ver que a gente Ninguém sabe, né? Que a gente é um ser humano A gente não sabe o que pode acontecer Exatamente Então chega aí, então Vai fazer o seguinte A gente vai deixar você com essa roupa aí mesmo Qualquer coisa Se ele quiser você botar um terno Aí você vai lá e coloca, demorou? Tranquilo Ele vai ficar mais aqui, né? Ih, ó Ah O rapaz mandou com o senhor lá Algumas fotos Ele falou do amigo que fez Sim, sim Cadê ele? Ele tá por aí? Algumas grifes Rapaz Ele entra um pouco mais tarde, rapaz Ele disse que o avião dele lá Deu um atrasado lá Parece que estão em greve lá no aeroporto, entendeu? Estão fazendo lá um charminho lá Tranquilo Não, tá Fica tranquilo Fala com ele aí que Hoje ou amanhã mesmo A gente já resolve isso aí das roupas aí do pessoal Beleza, beleza então Tranquilo Então Então é isso aí gente Fica vigiando aí agora Ah Tenta pegar o número do pessoal Que trabalha aqui Porque aí sempre que tiver um cliente Você pega A maioria eu conheço Sim, sim Mas pega o número Porque se tiver um cliente por aqui Você liga pro pessoal Vou pegar Beleza? Isso, não, não Claro que sim Pego sim Exatamente Dá aquela força também Então tranquilo aí Fica trampolinha que eu vou fazer uns negócio aí Não vai demorar? Tranquilo, tranquilo Eu só vou falar com o Dimas hoje Pra pegar lá aquela mercadoria lá Que eu não peguei ainda Eu vou pegar com o Dimas hoje Beleza, beleza Eu vou falar com o outro gerente aqui Deixa eu ver se ele tá por aqui Opa chefe Fala aí Tranquilo, tá o seguinte Contratei ele aqui O segurança Aí depois você faz as papeladas lá Certinho Registra ele lá Certinho Tranquilo? Beleza então, beleza Aí Fechou o semanal mesmo né? Fechou o semanal Exatamente Aí você verifica aí Durante a semana Se ele vai Quanto é que a gente vai tá pagando ele De salário E ele Tipo, ele deu uma ideia aqui De não colocar Tipo, uma roupa igual a de segurança né? Ele fica meio que a paisana Aí você vê durante a semana aí Se fica legal assim Ou se ele fica de uniforme mesmo Vai deixar com você isso aí Beleza, acho que é uma boa ideia assim a paisana Beleza, beleza Tranquilo então Aí você dá uma Registrada nele lá depois Beleza? É nóis, valeu Aí pronto Já fechei certinho com o gerente Pronto, já tá avisado o gerente lá Aí ele vai terminar tudo com você lá certinho Certo Então é um O outro meu colega que fica Aqui A gente tá trabalhando isso aqui É um nato Pode crer Eu acho que ele trabalha também pra você Dentro da sua fazenda também Faz o seguinte Faz o seguinte Quando o gerente chegar aí Dá o papo com o gerente Que é o gerente que fica mais aqui né? Na loja Certo Se ele tiver precisão de dois Também dá pra nem adquirir um carro Aí então Aí é só o gerente também né? Não tem nem um vendedor aqui agora Isso que me quebra cara Hein É Se você tiver contato de algum vendedor Pede pra dar uma passada aqui Que tem um pessoal que quer comprar aqui Suave daqui a pouco eu colar então Ah não Chegou uma aqui já Chegou uma aqui já Vai ficar tranquilo Pronto aí Só falar chegou um cara aí já Já vai ser atendido aí É o Dimas Tranquilo É o Dimas Tranquilo Pode deixar Pode deixar Vambora 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 É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi mais um vídeozinho contratando mesmo Então deixa aquele like Compartilha Vai ficar sem sombra